Olá, tudo bom? Eu sou Kárcia Gameiro, seja muito bem-vinda no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, me dá uma forcinha, porque eu tô precisando de inscritos no meu canal. Bom, eu vou falar um pouco aqui, mais um videozinho rápido sobre São Tomé e Príncipe, um país insular na África, onde eu morei por mais dois anos. Eu já fiz três vídeos bem rapidinhos de lá, apresentando o país, e eu resolvi vir aqui e falar mais um pouquinho, que muitas pessoas entraram em contato comigo, assim, de curiosidade, de São Tomé, como vai pra lá e o que fazer. Então, esse vídeo é praticamente pra isso. Eu vou tirar algumas dúvidas e vou explicar um pouco de hotéis, onde tem hotéis, como são os voos pra lá e o que fazer em São Tomé. Então, gente, São Tomé é uma ilha, né, não tem muita balada lá, sendo assim, não tem muita, não tem shopping, não tem shopping lá, não tem cinema, não tem teatro. Às vezes, a gente assistia filmes na Embaixada Brasileira, quando eu morava lá, no auditório da Embaixada, às sextas-feiras, eles faziam algumas sessões, ou uma sessão, né, depois ficaram duas, né, gratuita, com filmes brasileiros que passavam lá. Era da própria Embaixada os filmes, então era o cinema que tinha lá. Tem alguns restaurantes, alguns bares, então, assim, é muito restrito em termos de saída. Você tem, você conhece a ilha, né, você tem as praias, né, e você conhece a vida ali, né, do São Tomêncio, de São Tomé. Você pode ir às roças, né, como eu já apresentei algumas roças também, que é a história de São Tomé, alguns lugares estão bem depredados, sabe, e é isso. Na cidade de São Tomé, tem três hotéis, assim, aliás, são quatro, tem mais, né, mas, assim, são três hotéis, assim, bons, tem o Pestana, que é um hotel cinco estrelas, tem o Miramar, que também é do Grupo Pestana, mas são quatro estrelas, eles são até próximos, e tem o Omali, que foi aonde eu apresentei aquele programa do jantar, porque o Omali tem um restaurante muito bom e, na época, o chefe era um chefe português, o Tiago, ele fazia uma gastronomia muito bacana, eu até apresentei, né. Esses três que eu tô falando, o Pestana, o Miramar e o Omali, são, assim, considerados os melhores hotéis. Aí, ao sul da ilha, tem algum resort lá, mas não é o resort, na concepção que a gente conhece como resort, também não é, aquele all inclusive, não é isso, não é esse tipo de resort. E, mais ao sul da ilha ainda, tem um ilhéu, que você tem que pegar uma barca pra ir até lá, que se chama Ilhéu das Rolas, de rolinhas, pássaros. E, ali sim, é um resort mais dentro dessa conformação que a gente conhece. Não tem, assim, uma variedade de restaurante, boate à noite também, não, mas é um lugar gostoso. Aí, também tem um lugar chamado Clube Santana, que é próximo à cidade de Santo Homé. Você pode passar o dia lá e pode também se hospedar lá. Tem uma outra, como se fosse uma pousadinha, é num lugar chamado Mucumbli. Mas, na cidade de Santo Homé, são esses três hotéis, o Omário, o Pestano e o Miramar, melhores, assim, maiores, com mais infraestrutura. E, na cidade de Santo Homé, tem uma praia muito bonita, chamada Lagoa Azul. Só que tem que ir com aqueles sapatinhos, né, de pedra, porque tem muito orício. Aliás, Santo Homé todo tem muito orício. É isso, então, se você tá indo lá pra procurar balada, pra ter muito o que fazer, não tem. Não tem vida noturna, né? Tem um lugar ou outro que você vai, se faz uma musiquinha e tal, mas não na forma que a gente conhece aqui. Por que eu tô falando isso? Porque, como eu fiz os vídeos, muitas pessoas ficaram interessadas até aí. Então, eu acho que eu preciso falar, assim, o que que você vai encontrar ou não lá. Bom, e como você vai pra lá? Você podia ir pela TAP, que é portuguesa, ou pela TAG, que é angolano. Se você for pela TAP, ela vai fazer uma escala em Lisboa. E se você for pela TAG, faz uma escala em Luanda. Não tem voo direto, assim, eles não vão direto do Brasil até lá. Mas você compra a passagem Brasil-São Tomé, né? No meu caso foi Rio-São Tomé, mas sempre, se você for pela TAP, vai ter sempre escala em Lisboa. E você for pela TAG, tem a escala em Luanda. A viagem de Lisboa pra São Tomé dura umas sete horas, não é uma coisa, assim, também tão rapidinha. E, bom, a passagem não era barata, né? Mas agora, então, né? As passagens aumentaram. É isso, gente. E espero ter ajudado, né? Com essas informações. Porque é um investimento, né? Uma viagem sempre é um investimento. É bom se informar, né? Pra você saber o que que você... O que que você tá buscando, o que que você pode encontrar, tá bom? Um beijo enorme. Assina o canal, dá um joinha se você gostou dessa informação. E até o próximo vídeo. Leia. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.